Quando a gente fala em metodologia, a gente tem diversas metodologias que vieram pro Brasil e se consolidaram, como o Pilates. Hoje a gente tem diversos estúdios que trabalham exclusivamente com Pilates. Veio muito forte, conseguiu se estabelecer no Brasil. O CrossFit, então que não precisa nem falar o quanto que foi a febre do CrossFit, treinamento funcional. A própria Yoga, que é milenar, mas falando desses três primeiros, nós temos muitos locais que são exclusivos dessas modalidades. O que falta pro hipopressivo ter uma marca, ter uma empresa que abrace a formação, que abrace o desenvolvimento e que cuide dessa classe que vai começar a ser empresários do meio do hipopressivo. Que o Ramiro, que mora lá em Porto Alegre, ou a Júlia, que mora em São Paulo, ou a Carol, que mora em Florianópolis, que queiram montar um espaço pensado no hipopressivo. O que está faltando? Dá pra fazer? Tem mercado? Tem potencial? Qual é a tua experiência de professora hoje, exclusivamente do hipopressivo? Eu quero que tu conte um pouco da tua vivência profissional, se trabalha só com hipopressivo? O que que isso te dá de retorno? O que que tu mais atende? Qual a faixa etária? E se isso teria aplicabilidade a nível nacional e tendo um produto, um monoproduto? Então, a gente tem uma aplicabilidade muito boa. O que falta é a gente firmar mesmo, desmistificando esse lance do vácuo, como eu te falei, né? Então, por isso que a gente vem buscando capacitar profissionais para que eles entendam e possam difundir o nosso método. Feito isso, a gente tem como atuar um estúdio só de hipopressivo. O que que eu faço agora? Hoje em dia, eu trabalho somente com o método hipopressivo. Costumo falar que já trabalhei atendendo a domicílio. Aí veio o boom da pandemia. A gente bombou trabalhando online. Então, é um outro mercado. Às vezes, você tá ali sem poder se locomover, porque às vezes parece brincadeira quando a gente fala isso, mas às vezes a gente não tem nem a grana do buzu, né? Então, você não consegue se deslocar nem para dar uma aula. Então, você consegue dar uma aula online e aumentar sua renda em até R$2.200. Então, você vai me dizer que não tem mercado, que não tem campo de trabalho? A gente tem sim. O que que eu faço hoje? Por muito tempo, eu trabalhei também na aula a domicílio. Eu ficava para lá e para cá igual uma doida. Até que fui me estabilizando no mercado e acabou que a agenda enche, né? E você não tem nem como atender. E aí, o que que aconteceu? Abri o meu estúdio de hipopressivo. Então, eu atendo no método hipopressivo na minha casa. Tenho dificuldade de horário. Não dá para quem quer. Estou aqui no Rio Grande do Sul recebendo um monte de mensagem. Ah, tem um horário para mim? Não tenho, galera. Não tenho horário. Então, a minha agenda é cheia de alunos do método. E ainda faço um sacrifício para atender os alunos online. Porque eu vou te dizer, quando essa demanda do presencial cresceu, do presencial, eu perdi os alunos do online. Porque eu não consegui suprir a demanda do online. E eu vou te dizer que a demanda do online é muito boa, né? Porque você colocou 10 alunos ali no Zoom, sem trabalho nenhum na sua casa. 40 minutos, você fechou uma aulinha, está livre e botou no bolso R$2.200,00, dando quatro aulas semanais. Tá bom? Tá ótimo, né? O dia que você vai ganhar. Tá ótimo, com certeza. Então, eu acho que a demanda e a procura é muito grande. Mas, como a gente vem falando, tudo depende do profissional que está oferecendo, né? Aí cabe a cada profissional que está aqui acompanhando a gente decidir o que é que ele quer ser, né? Se ele quer ser só mais um ou se ele quer ser o cara. Então, eu acho que a especialização, a busca, o investimento profissional que cada um faz, adquirindo conhecimento, sabendo dominar as técnicas e sabendo se colocar no mercado, valorizar o seu produto, vai determinar esse ganho. E você vai visualizar que você consegue montar o seu espaço do hipopressivo. A gente vem buscando isso, a gente vai trabalhar em cima disso, pra gente conseguir te auxiliar nisso tudo e você vai ver que você vai ter um bom ganho com investimento pequeno. O que é que eu preciso pra dar uma aula do hipopressivo? Se eu tiver aqui com um banheiro, eu consigo dar uma aula de hipopressivo, tá? Não preciso de muita coisa, não. Costumo falar que pra você praticar o método, você só precisa da boa vontade, da sua força de vontade. Como qualquer coisa, né? Exatamente. Como qualquer coisa. Entendeu? Então, você não precisa de material, você não precisa de nada específico. Você pode sim, através da evolução e da progressão das posturas, ir colocando os materiais. Mas nada assim de alto custo. Você consegue comprar um mini band, você consegue comprar uma faixa elástica. Entendeu? Então, assim, vai aumentando a quantidade de aluno, nem precisa tirar lá do que você já tem. Ah, matriculou um aluno aqui. Faz um investimento, já compra um elástico. Você já vai lá, dá aula pra ele com um elástico, já fez uma aula diferente. Então, há a necessidade do espaço específico, até pra que os profissionais consigam visualizar e se colocar no mercado, sendo um profissional do método hipopressivo. E assim, o que é que a gente quer com isso? Impor respeito mesmo, né? Na prática, a gente vê, às vezes, muita piadinha. Ah, não funciona. Como é que o inspira, inspira? Então, você tem que mostrar que a prática funciona, impor respeito, fazer seu nome e acreditar que o método funciona. E assim, você vai ter um ganho bem bom na sua carreira profissional. Excelente. Então, com certeza, com tudo isso que tu falou, falta mão de obra. Hoje, quando tu sai do teu espaço, tu não tem quem deixar. E, provavelmente, a nível Brasil, então, menos ainda. Tem pouco profissional qualificado pra atender essa possível demanda. Então, primeiro, formar profissionais pra, então, depois pensar num passo adiante, né? Exatamente. Então, eu vou perguntar a você aqui, né? A gente tá aqui agora. Quantos profissionais aqui você conhece que trabalham com o método? Uma. Em Porto Alegre. E não trabalha exclusivamente com o método. Trabalha com pilates, mas oferece esse serviço. Mas não é o carro-chefe dela como é o teu, sabe? Pois sim. Obrigado.